Olá, pessoal! Este é mais um Domingão do Carnal. Obrigado por você ter acordado cedinho aí para estar aqui comigo e mais um Domingão e mais uma prosa sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E olha só, hoje, gente, eu prometo para vocês que a gente vai ter uma conversa extraordinária. Essa prateleira nunca foi tão alta. Aqui do meu lado está a Carla Castro Salomão, que ela mesmo fala que todo mundo chama de Carla Salomão. Ela é engenheira agrônoma formada lá na Universidade de Viçosa. Daqui a pouco eu conto os detalhes. Carla, obrigado pela sua presença e vim aqui falar conosco aqui nesse Domingão do Carlão, viu? Prazer imenso, Carlão. Prazer todo meu de estar com você e com todos os centenas de milhares dos seus convidados. Gente, é o seguinte, a Carla, olha, eu sempre digo, o Carla sempre fala aqui no meu programa que se Deus tivesse me chamado lá quando eu comecei e falasse assim, Carlão, você pode escolher todas as pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho. Eu sempre digo que eu não teria nunca a ousadia de pedir tanto pra ele. Então, eu quero dizer que a sua presença aqui é motivo de muito orgulho. E olha só que interessante, vocês que acompanham aí o meu programa, vocês viram aí, semana passada a gente entrevistou aqui o Jeffrey Abrams. Aliás, não foi semana passada, foi há 15 dias atrás. E o Jeffrey Abrams, ele é um grande, vamos dizer assim, um headhunter aí, super famoso dentro do agronegócio. E olha só as coincidências da vida. Esta mulher aqui que tá do meu lado, a Carla Salomão, foi contratada pelo Jeffrey Abrams pra ser a primeira mulher agrônoma a trabalhar no campo lá no Paraná. Ô, Carla, eu acho que a gente poderia falar um monte de coisa do seu currículo, mas a gente vai falando aí ao longo dessa prosa. Eu queria que você começasse falando dessa história aí, porque essa história é muito legal. Dessa história? Não, tem tantas histórias que a gente vai ter que resumir, né? Mas, assim, eu queria começar a falar um pouquinho antes dessa história, pra mostrar o que foi o Jeffrey na minha vida, né? Assim, e o que que aconteceu? Porque, assim, eu sou carioca, né? Carioca, e eu resolvi, assim, Zona Sul, Rio de Janeiro, Colégio Santo Inácio, quer dizer, assim, uma situação de vida que jamais, acho que ninguém saiu do Colégio Santo Inácio pra fazer agronomia, né? Assim, muito menos na minha época, né? Então, eu botei na cabeça que eu precisava ajudar os índios, mas que loucura, meus 16, 17 anos, né? Então, o que eu tinha que ensinar os índios a agricultura, a poder deixar de serem nômades pra serem sedentários dentro de uma sobrevivência, isso na minha cabeça, na minha cabeça, na minha ideia. Então, assim, entre tudo que eu queria ser, cinco coisas, eu queria ser piloto de avião, que meu pai era piloto de avião, eu queria ser, fazer desenho industrial, eu queria ser bailarina profissional, eu queria ser física nuclear, que eu adorava física, e eu queria ser agrônoma e arquiteta, quer dizer, queria ser tudo isso, ou seja, eu não sabia o que eu queria ser, né? Mas, pelas tantas, eu resolvi que agronomia é o que eu ia ser, porque eu podia ser muitas coisas, ser uma agrônoma, podia ficar no laboratório, eu podia treinar pessoas, eu podia ensinar os índios, que eu queria ser expedicionária, extensão rural, eu podia ser, sei lá, me diversificar em muitas coisas, porque agronomia te permite uma vida profissional muito diversificada, poderia ser gestora, não é? Então, eu falei, ah, eu vou fazer agronomia, mas como, agronomia aonde? Na rural? Não sei o que, eu não quero saber qual que é a melhor escola de agronomia na parada aqui nessa época, porque eu, carioca, mulher, se eu não tiver saindo da melhor escola de agronomia, com as melhores notas, eu não vou conseguir emprego, né? Quem vai me dar emprego? Ah, é Viçosa, curso de graduação lá, Viçosa, é legal, eu tenho uma família do meu pai lá de Minas, de Belo Horizonte, eu vou para Viçosa, eu fui Viçosa, fiz o curso de agronomia, assim, só nisso aí eu tenho 350 mil histórias para contar, era, obviamente, a única carioca na cidade, né? Dentro da Universidade de Viçosa, e naquela época tinha 10 rapazes para uma moça, a proporção era essa dentro da Universidade, né? E aí, pronto, fiz, me formei, e aí falei assim, gente, vou trabalhar, vou trabalhar, né? E aí, insistiram muito que eu fosse ser entrevistada, na Dupont, eu disse, mas Dupont, mas, mas é agroquímico, mas como é que é? Não, vem, 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 dois amigos meus que estavam na Dupont. Aí, eu sei que eu fui fazer essa entrevista em Alphaville, e eu cheguei lá, e quem era o meu entrevistador? Era o Jeffrey, mas eu não tinha me formado ainda, eu ia me formar em dezembro, tipo, isso era início, final de novembro, eu ia me formar. Bom, dali a pouco, eu estava entrevistando o Jeffrey, eu me lembro disso, ele me perguntava, e eu devolvi a pergunta, ele disse, mas, peraí, quem está entrevistando aqui? Sou eu, não é você que está me entrevistando? Foi muito engraçado isso. Você vai, porque primeiro era em Ribeirão Preto, depois fui para Alphaville, ele quis que eu fosse para Londrina, eu fui para Londrina, e no final, o Pedra em Londrina, estava brincando com o José Roberto, de Ribeirão Preto, que os dois me queriam, eu fui contratado, de bar de briga, fui disputada ainda por cima, eu adorei aquilo, foi gente, cheguei lá para fazer entrevista, estava cheio de gente, homens, as mulheres eram entrevistadas e entravam para fazer registro de produto, que é um trabalho documental, você tem que ir para Brasília, mas para o campo eu fui a primeira mulher, foi o Jeffrey, que o Jeffrey cismou que tinha que ter uma mulher no campo, ele cismou que tinha que ter, mas aí eu acho que ele não encontrava o perfil. Entendi. Aí me contratou imediatamente, eu fui contratado, fiz entrevista, já fui para Londrina, e aí já foi, queriam que eu começasse a trabalhar, eu falei, gente, olha, eu não tenho como, eu vou me formar em dezembro, eu preciso de um tempinho para me mudar de Viçosa para o Rio, porque eu tenho que poder mudar do Rio para Londrina, então, dia 1º de fevereiro eu comecei a trabalhar, foi assim. E de lá para cá, são muitos anos, eu hoje tenho 62 anos, eu tinha 22 anos, quer dizer, são 40 anos, e o Jeffrey se tornou o grande referência, o amigo, o coach, tudo, o Jeffrey é tudo, nós somos amigos, amicíssimos. Aí cheguei em Londrina e foi, assim, um escândalo, assim, porque era o seguinte, eu tinha 22 anos, então, assim, olhando para trás e fico pensando, eu era uma menina, e eu pegava aquela belina, eu andava 6 mil quilômetros por mês, porque eu fazia todo o norte do Paraná. Então, uma semana, eu ia de Londrina para Goiô-Ere, e na outra semana, eu ia de Londrina para Jacarezinho. Londrina ficava mais ou menos no meio do norte, então, uma semana, eu saía segunda, ia visitando cooperativa, cliente, porque eu era agrônoma, e eu ensinava, monitorava a aplicação dos produtos da Dupont de uma forma técnica, no campo, então, eu dava treinamento em cooperativa, eu regulava a barra de aplicação, então, assim, era a belina, porque as barras, a barra ia na belina desmontada, então, assim, era uma vida dura, e eu tinha que andar muitos quilômetros. E, à noite, eu dormia nos hotéis pela beira da estrada, então, tem cenas de eu ter que colocar o móvel, né, do quarto, segurando a porta, porque queriam invadir o meu quarto, nos hotéis, porque não tinha mulher, né, assim, tem cenas de, se, por exemplo, eu chegava para ser recepcionada nas cooperativas e tal, eles me recebiam em primeiro lugar, porque eles não queriam receber aquela homarada toda que eles já conheciam, eles queriam conhecer a agrônoma da Dupont, o que é isso, né? Então, foi assim, foi um fenômeno. Tem entrevista para jornal, como a primeira mulher no Brasil que trabalha, foi assim, foi um sucesso. Mas, profissionalmente, foi um sucesso, porque eu me envolvi com cada um dos clientes, tinha gente que, por exemplo, uma experiência interessante que teve um produto lá que queimou a lavoura do senhor. O senhor era um antigo retirante do Nordeste, que trabalhou pesado, mas ele ficou rico, foi comprando terras, mas ele continuava sendo aquela pessoa simples e que acreditava nas coisas, né? E ele foi muito mal orientado na utilização de um determinado produto, queimou a lavoura dele toda de cama. Olha, até a chá da tarde, assistindo novela, café com leite, eu tomei com esse cara, com a família dele, para ele confiar em mim, que eu ia aplicar aquele produto e que era o melhor produto para ele. Depois de mais ou menos um ano visitando esse senhor, ele me deixou. Eu falei, se o senhor comprar, eu vou aplicar todo esse produto aqui do seu lado. E assim eu fiz. Então, eu, depois, quando eu estava em Piracicaba fazendo meu mestrado, eu conheci um agrônomo, ele falou assim, Vicka, você é a Carla? A Carla Salomão? Eu falei, sou eu, em Piracicaba. Muito prazer. Eu queria muito te conhecer. Eu entrei lá nessa região que você cobria, depois de você, eu digo para as pessoas que eu sou seu amigo, porque todo mundo pergunta para você, esse senhorzinho, ah, eu sou muito amigo da Carla, claro. Então, ele ficou todo feliz de me conhecer, porque ele disse que eu ia abrindo todas as portas para ele. Então, assim, eu fiquei tão feliz nesse momento, porque aí eu pensei, puxa, valeu a pena, né? Valeu a pena, assim, você sente quando vale a pena, não é porque você saiu num jornal, você sente que vale a pena quando você marcou definitivamente uma mudança, quando você trouxe algo de positivo de fato, né? Quando você foi capaz de abrir horizontes. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa conversa, que foi só eu e ele, ninguém mais viu isso, né? Mas, para mim, valeu o tempo para você. É, é muito, eu acho que tem uma coisa na vida que é muito, é, sinal de muita coragem, e eu acho que você, pela sua trajetória, tudo, você, né, teve lá um sucesso. Eu tenho a impressão que se você não, se você estivesse lá na Dupont ainda, com certeza você seria a presidenta da Dupont, entendeu? Então, assim, eu queria ficar pensando, como que você toma aí, como é que foi a sua decisão de sair da Dupont, de ir para fazer um mestrado, como é que você... Porque isso denota um espírito de gente que não está, que não se acomoda, que não gosta de sopar. Então, eu queria que você me falasse sobre isso. É interessante que eu fiz isso três vezes na minha vida. Sim, sim. Eu pedi para sair da Dupont e, assim, eu tive muito sucesso profissional na Dupont e muito respeito. Eles queriam que eu fosse para os Estados Unidos. Eu pedi para sair da Dupont e veio um master lá dos Estados Unidos, para Londrina, para me convencer a não sair da Dupont. Eu achei aquilo fantástico. Prigins! Esse americano veio aqui conversar comigo, me prometendo, paga o seu mestrado, você vai fazer nos Estados Unidos se você quiser. Então, eu vi que a empresa realmente estava querendo que eu ficasse, sabe? Foi legal, mas eu falei, não, eu quero. Eu quero fazer outra coisa. Eu queria ir além. Alguma coisa me dizia. Quando eu vi aqueles agricultores, eu viajava muito, né? O norte do Paraná todo. Diferentes tamanhos, diferentes situações. Quando eu vi aquilo e eu pensava que eu tinha... Eu tinha um senso de dever muito aguçado, né? Acho que eu tenho ainda. Eu achava que eu tinha que dar mais de mim, porque eu tinha conhecimento, né? E eu tinha que fazer com que esse conhecimento fosse para as pessoas, fosse em benefício. Então, eu tinha que ir mais longe do que ficar só numa empresa de agroquímica. Então, eu falei, se eu for eu ir mais longe, eu tenho que me capacitar mais. Então, eu vou fazer um mestrado. Aí, eu passei no mestrado em Berkeley, que eu me candidatei para Berkeley. Passei no mestrado em Vissosa e passei no mestrado em Piracicaba. Mas, nisso, a minha mãe adoeceu e eu pensei, eu não posso ir para Berkeley. A minha mãe teve uma doença grave. Eu falei, eu tenho que ficar aqui. Então, assim, pra Vissosa eu não vou, porque eu já estudei lá. Vou conhecer outra realidade, outro network, porque eu não sempre tive muita mania do network, sabe? Pessoas, conhecer pessoas. Eu falei, vou para Piracicaba ver uma outra abordagem, uma outra escola, né? Outro network. Aí, fui para Piracicaba e eu resolvi fazer mestrado em economia rural, porque eu achava que o que eu queria, eu tinha a intuição. Não era esse negócio de ficar cavucando em pé, não sei o que, eu gosto muito, mas eu queria trabalhar nas decisões de investimento, de vida, sabe? Então, eu fui me capacitar nisso. Então, eu fui fazer economia rural. Fiz em Piracicaba, tive grandes mestres, grandes mestres. Mas nisso eu tinha pedido demissão da Dupont. Eu não tinha salário, consegui uma bolsa lá de CNPq. Eu vivia a míngua, né? A míngua. Aí, nisso, minha mãe piorou muito da doença dela. E quando eu terminei o meu curso, que eu já estava fazendo uma tese em sementes, eu ia fazer a tese dentro do estudo do meu orientador em sementes, eu falei, minha mãe ficou muito ruim. Eu falei, ela precisa de mim. Eu tranquei, porque eu já tinha feito todas as matérias, voltei para o Rio de Janeiro. E aqui, eu fiquei dois anos na cabeceira da minha mãe. Dois anos cuidando da minha mãe. Diariamente, fazia tudo, comida para ela, tudo, tudo. Eu queria que ela ficasse boa e eu queria que ela tivesse amor e alegria, né? Mas, enfim, ela faleceu, não teve jeito e eu fui para Portugal, fiquei lá uns três meses, fui viajar com meu pai no sul, depois fui para Portugal. Voltei e retomei o meu mestrado lá por outubro, né? Minha mãe morreu em fevereiro. Aí, setembro, outubro, cheguei lá, o meu orientador tinha ido embora, não tinha mais tese, não tinha quem me orientasse. A minha tese, que já estava na metade, tive que abandonar e começar de novo. E para quem faz mestrado e tese, entende como é difícil isso, porque você demora um bom tempo escolhendo o problema, porque é difícil escolher o problema para fazer uma tese. E aí, eu me mandei para Londrina e aí fiz uma tese em análise de risco e tomada de decisão, porque um amigo meu de Londrina falou, Carla, se você puder fazer um estudo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa que ajude o agricultor a tomar a decisão, porque a gente investe, a gente coloca o dinheiro antes, a gente não sabe se o preço vai estar bom, a gente não sabe se vai ter uma super oferta, a gente não sabe se vai estragar, se vai chover, se vai... Então, a tomada de decisão é o momento mais dramático que eu tenho aqui. Um dos fazendeiros que eu atendia, sabe? Que até se tornou o grande amigo meu. Até o irmão dele, que foi presidente lá da Sociedade de Agricultura, enfim. Aí, eu falei, pô, não é que isso é um assunto interessante? Aí, eu fiz análise de decisão e tomada de... análise de risco e tomada de decisão, usando média, variância, dominância estocástica, tudo é uma loucura. Uma loucura sem orientador, porque nisso não tinha... O cara lá em pressa, os professores falavam, não tem ninguém que possa orientar essa sua tese, não. Quem poderia é o próprio Fernando, que era o seu professor, que foi embora dos Estados Unidos e que vai votar daqui a dois anos. Então, eu fiz a tese sozinha, sabe? Fui para o Iapá, que foram maravilhosos, porque já me conheciam, porque eu trabalhava lá, né? Em Londrina. Me deixaram utilizar os dados de um estudo de 12 anos, repetição, com diferentes rotações, mas repetidas durante 12 anos. Então, eu tinha um banco de dados enorme, que eu tive que processar em SAP, um monte de coisa, uma complicação danada. E, enfim, fiz essa tese com grande dificuldade, porque eu tinha que ir para Piracicaba. Compilar os dados, ir para Piracicaba, usar o computador, que naquela época não era fácil o computador. Da universidade, que quando eu estava no dia inteiro naquele computador, caía, eu perdia todos os dados. Olha, foi uma época difícil na minha vida, muito difícil eu fazer essa tese. Fiz a tese, fui defender, fiquei muito feliz, porque nisso o Fernando chegou. O Fernando era um professor maravilhoso, mas ele era muito problemático, ele era muito chato, ele era muito assim, implicava com tudo que você fazia. Nunca estava tudo bom, sabe? Ele era um terror. Eu falei, meu Deus do céu, depois de tudo que eu fiz, depois de tanto sacrifício, esse homem tinha que chegar agora. E botaram ele para ser o analisador da minha banca. Ele vai querer que eu mude tudo, ele vai querer que eu mude a minha tese do princípio ao fim. Eu conheço o Fernando, mas ele não quis. Ele me deu triple A na tese, triple A, todos deram, triple A! Eu não acreditei, eu não acreditei, sabe? Aí eu soube por um aluno de Piracicaba, que estava, o professor estava me citando como exemplo de que, olha, não façam isso que essa, uma aluna nossa, que ela fez a peça sozinha, foi muito sacrifício. Não façam isso, escolham uma tese dentro de um assunto que um professor está fazendo, que eles sempre querem que os alunos façam uma tese dentro de um trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, é um exemplo de não façam isso, porque é uma loucura, né? Bom, eu fiquei muito feliz com a minha tese, a minha tese ficou super legal. E aí, nisso, eu estava, em Piracicaba, a minha vida foi assim, né? Não tinha emprego, estava terminando, já tinha tese, mas eu vou trabalhar aonde, né? Minha mãe já tinha morrido, eu estava... Para onde que eu vou? Vou trabalhar aonde? Nisso, tinha um cartaz, assim, lá em Piracicaba, Companhia Vale do Rio Doce, procura candidatos, entrevista no Rio de Janeiro, porque a sede da Vale do Rio Doce é no Rio de Janeiro, né? Eu falei, Rio de Janeiro? Você imagina eu poder morar de volta no Rio de Janeiro, né? Falei, gente, será? Será que é para trabalhar aonde? Vou fazer essa entrevista. Foi um amigo meu, colega, que disse que tinha, e era no Rio, que estava todo mundo mestrando, saindo de Piracicaba para ir lá fazer essa entrevista. E saindo de Viçosa, e saindo do Jabo de Cabal, e saindo do Brasil todo, porque era uma vaga, na Vale do Rio Doce, para um Magrônio. Uma vaga. E eu falei, quer saber, eu vou lá fazer essa entrevista, seja o que Deus quiser, mas não seja o que Deus quiser. Porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Gente, a gente tem que tentar, tentar. Se for não, é menos um não que você ouviu. Você vai ouvir vários não na vida, vários, né? Você não, bom, é menos um não. Agora vamos para o próximo, né? Talvez seja um sim. Você entendeu? Você tem que estar preparado para o não, né? Você tem que lutar, entendeu? Eu vim, os Tavares tinham feito a entrevista. Eu conto com muito orgulho, porque eu acho que Deus me ajudou muito também. Gente, eu fui contratada na entrevista. Na entrevista. Só tinha uma vaga. Eu falei assim, mas calma. Eu não estava preparada para você contratar. Eu falei, mas eu estou terminando a minha tese. Eu não terminei a minha tese ainda. Em Piracicaba. Eu vou precisar ir. Eu tenho. O computador está lá. Você pode ir quantas vezes você quiser. Não tem importância nenhuma. Você vai. Você só me dizia, olha, eu preciso... Vai para Piracicaba. Não tem problema nenhum. Mas você é a pessoa que eu quero aqui, nessa vaga. Eu só dizia, mamãe, que eu só ia ficar orgulhosa de mim por morar no Rio agora, né? Mas eu vou. Aí vim morar no Rio de Janeiro. De vez em quando eu ia Piracicaba. Eu tinha que ir de vez em quando lá, processar um monte de coisa, trazer de volta. Aí o meu marido, que na época era meu namorado, arrumou um computador emprestado de um amigo dele, que era uma coisa difícil. Não existia esse negócio de laptop, né? Botou aqui em casa, na minha casa. Aí pronto. Aí eu saí da Vale porque eu fui chamada para assumir uma empresa. Eu fui chamada, na verdade, para fazer... Como dentro da Vale. Eu trabalhei com a McKinsey, no Planejamento Estratégico da Vale. Eles escolheram algumas pessoas para fazer parte do grupo que ia trabalhar. E eles me escolheram. Graças a Deus, eles me escolheram. Porque eu aprendi uma ferramenta poderosíssima de planejamento estratégico com a McKinsey. Então, eu fui chamada pelo dono da Agrícola Fraiburgo, que me conhecia há muitos anos. E ele queria que... Ele ficou um ano me chamando. Então, eu pedi demissão da Vale do Rio Doce para ir trabalhar na Agrícola Fraiburgo. E as pessoas disseram que eu estava louca. Porque ninguém pede demissão da Vale do Rio Doce. Ou ninguém pedia demissão da Vale do Rio Doce. Então, a casa enlouqueceu, conheceu um português, foi morar em Portugal. Corriam boatos nos corredores da Vale. Você está entendendo? Mas não era nada disso. Eu fui assumir a diretoria da Holden, da Vinifrut, que era a Holden da Agrícola Fraiburgo. Onde eu fiquei dois anos e meio aqui no escritório do Rio, fazendo, desenhando o planejamento estratégico dessa empresa que era a maior produtora de frutas do Brasil, que tinha uma composição societária complicada de italianos, espanhóis, franceses, entendeu? E que tinha uma história de sócios majoritários com minoritários muito complicada, muito traumática. Então, eu fiz daqui do Rio o planejamento estratégico, evidentemente, indo lá, etc. E eu falei assim, a gente precisa implantar dentro dessa empresa uma metodologia de controle, de indicadores, de produtividade, de contabilidade, tudo que você possa imaginar. A tal ponto eu fui aprofundando que, depois de dois anos e meio, os acionistas me chamaram para ser a presidente da empresa, CEO da empresa, o que significa que eu tive que ir para Fraiburgo. Então, eu ia para Fraiburgo segunda e voltava sexta para o Rio de Janeiro. Isso era uma aventura, porque... Ih, mexi no computador. Não pode mexer. Não tem problema. Vai, toca a bala. Aí, assumi lá, assumi a empresa, assumi a presidência da Vale do Rodos... Da Vale do Rodos, não. Da Agrícola Fraiburgo. E foi um... Foi assim, foi uma... Foi tudo o que eu queria na minha vida, sabe? Tudo o que eu vinha procurando e pedindo. Porque eu pude realizar tudo o que eu queria. Formação dos executivos. Todos os treinamentos que eu tive na Dupont. Eu chamei os mesmos treinadores. Dei o treinamento para os executivos da Agrícola e depois para o nível de média gerência. E depois para o nível operacional. Porque a gente começa do topo, para fazer a cabeça de quem está no comando, para depois ir para a média gerência e para depois ir para o operacional. Eu consegui treinar a empresa toda. Fiquei lá nove anos. Dois anos e meio na Holden e seis anos e meio na presidência da empresa. A gente conseguiu ver coisas incríveis. E quando eu fui para lá, eu me lembro... Você levou até ministro lá, né? Foi dois. Dois ministros foram lá. A gente implantou a rastreabilidade, né? Eu dividi os três mil hectares de maçã da Agrícola Fraiburgo em células de cinco hectares cada um, onde eu monitorava tudo que saía dali. Cada cinco hectares era uma unidade de mensuração de insumo de hora máquina e de hora homem, né? Eu contei com duas consultorias, que foi a Coopers & Leibans e a consultoria do Matei, na época. Você transformou... Você transformou... Transformei. Você transformou uma fazenda de três mil hectares em seiscentas fazendas de cinco hectares, é isso? É. E a gente atingiu, assim, o topo do topo. Começamos a fazer maçã orgânica, começamos a fazer controle biológico de pragas, começamos a ser modelo para as outras fazendas de maçã da região. Olha, ganhamos seis prêmios nacionais de produtividade, de excelência, de inovação, tudo. Implantamos a rastreabilidade lá, por causa que eu dividi essa parcela. O Prastini de Moraes ficou enlouquecido, foi lá, falou que era isso no gado do Brasil. Quer dizer, foi assim, uma coisa fantástica. E depois eu completei o meu trabalho, eu fui contratada a princípio para ficar dois anos e fiquei nove, chamei o oceanista e falei, agora eu preciso ir embora. É sempre eu que me demito, né? Mas como você vai embora? Ele já não morava mais no Brasil. Eu falei, eu preciso ir embora. Então, se você quiser, agora a gente pode contratar um executivo. Eu seleciono o executivo para você. Ele falou, não, eu vou voltar para o Brasil, porque aí agora só fica ou você ou eu. Eu não quero ninguém aí, ou você ou eu. Aí ele voltou para o Brasil, desfez a casa dele toda, né? Mandou o filho para morar nos Estados Unidos. Ele foi embora e ele assumiu a empresa, entendeu? Foi a NBS, a consultoria que na época existia. E aí eu ia embora para o Rio de Janeiro e aí já estamos no final. E é onde eu estou agora. Desde 2003, eu abri o meu próprio negócio, a minha própria empresa, onde eu aliei os interesses da minha vida pessoal, né? Porque nisso eu já estava com 40 e poucos anos, acho que 40. Não, não, 35 anos, uma coisa assim. Sei lá, tem que fazer as contas. Aí eu abri o negócio que é, utilizei o planejamento estratégico para a minha própria vida. Eu fiz um planejamento estratégico na minha vida. E hoje eu tenho essa empresa, que é o Asa Vini, as leites e vinhos que eu amo. Eu represento aproximadamente 14 vinícolas, 13 de Portugal e uma da Espanha, tem vinhos e azeites e eu sou a representante exclusiva deles no Brasil. Faço a gestão das marcas, conheço os mercados aqui, conheço os produtos lá, quer dizer, conheço os carões comerciais. Eu estou nisso há 18 anos. Ô Carla, show de bola. Eu adorei essa conversa aqui, falando contigo aqui, uma história de vida extraordinária. Eu passei por um processo também, nos últimos dois anos, de transformação pessoal. Se você assistir meus primeiros vídeos lá, você vai falar assim, mas esse não é o Carlão com quem eu conversei. Depois você assiste lá. Vou assistir. Aí você vai entender o que eu estou falando. É 71 quilos a menos sem bariátrica. Então, assim, é um... Que máximo! Pois é. Parabéns! É uma transformação e tanto. Você falou algumas palavras e eu sempre falo que são três palavras. É a decisão, o planejamento, que é o estudo, o conhecimento e a ação. Essas são três palavras imbatíveis. E eu queria deixar aqui essa mensagem de agradecimento, de gratidão imensa pela sua presença aqui e desejar que todos que estão aí nos assistindo pelo canal do Boi, eu quero agradecer imensamente a sua audiência e o privilégio de ter tido a sua atenção nesse período aqui. Carla, super obrigado. Carla, super obrigado. Obrigada, gratidão. Obrigada, querido. Beijo a todos. Obrigada, Carlão. É isso aí, gente. Este foi mais um domingão no Carlão. Conversei aqui com a Carla Salomão. Que história saborosa. Show de bola. Se você chegou agora, não deu tempo de assistir, depois você vai lá no nosso canal no YouTube e assiste lá, que vai estar tudo lá. Aproveitando que nós já estamos falando de YouTube, se vocês ainda não se inscreveram lá no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve lá no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like. Se você não gostar, deixe o seu dislike, deixe os seus comentários e, principalmente, faça como a Carla vai fazer. Eu tenho certeza. Compartilhe esse vídeo com todas. Carla, obrigado. Obrigado a todos por ter esse episódio do Carlão. Super abraço para todos vocês. Eu vejo todos... Bom domingo! E eu vejo todos vocês no domingo que vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau. E aí, seis. Obrigado.